Tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer umas afirmações para você reprogramar a sua mente agora, antes de você dormir. Eu sou Heloanda Valhavis, que sou hipnoterapeuta, terapeuta, reprogramadora mental. E nós percebemos que, sabemos que, tudo aquilo que nós temos de informação, principalmente nos últimos minutos antes de dormir, o nosso inconsciente fica trabalhando a noite toda para fazer acontecer na sua vida aquilo que você colocou minutos antes de dormir. Então, é necessário que você escolha muito bem as informações que você irá colocar na sua mente para que ela fique trabalhando toda noite a seu favor. Então, eu sugiro para você aqui algumas afirmações para você ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, mais abundante. Vamos lá? Feche os seus olhos, respire profundamente, se concentre somente na sua respiração e na minha voz. Enquanto eu vou falando as frases, você vai repetindo comigo mentalmente. relaxa, respira profundamente e solta e se concentre agora na minha voz. eu permito que a prosperidade se manifeste em minha vida agora. Eu permito que a prosperidade se manifeste na minha vida agora. Eu permito que a abundância seja materializada em minha vida. Eu permito que a abundância seja materializada na minha vida. Eu sou merecedora de prosperidade. Eu sou merecedora de prosperidade. Hoje, eu escolho ver toda a abundância que me cerca. A corrente de abundância flui através de mim e este é o meu momento de receber. É meu direito divino receber toda prosperidade. Eu sou a manifestação da abundância. Eu escolho ser próspera e abundante. Eu decido agora entrar em sintonia com o meu estado natural de riqueza. Tudo o que eu faço prospera de formas ilimitadas. O sentimento de prosperidade e abundância preenche todas as minhas células. A riqueza vibra dentro do meu ser. Eu decido que a partir de agora irei pensar, sentir e agir como o ser próspero e abundante que nasci para ser. Eu sou grata por toda a prosperidade que se manifesta em minha vida. Estou pronta para uma nova fase de abundância ilimitada. Neste momento, libero todas as resistências que me impedem de acessar a prosperidade que eu mereço. Eu escolho viver em abundância. Eu sou abundância. Eu sou abundância financeira manifestada em minha vida agora. A abundância é meu estado natural. As portas da prosperidade estão sempre abertas para mim. Eu sou próspera. Eu estou no fluxo da prosperidade e da abundância. Eu decido que a partir de agora irei pensar, agir e sentir como um ser próspero e abundante que já sou. Eu sou um ímã para a prosperidade. O dinheiro flui em minha vida de forma abundante. Estou em sintonia com a fonte de abundância e prosperidade. Tudo o que eu faço me deixa cada vez mais rica. Eu escolho alimentar imagens de prosperidade em minha mente. A prosperidade se manifesta em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Existem infinitas possibilidades para o dinheiro chegar até mim. Eu sou merecedora de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu me abro para todas as oportunidades financeiras. Eu sou grata por toda a prosperidade que se manifesta em minha vida. A riqueza que chega para mim faz bem ao mundo. Eu posso prosperar. Sou recompensada de forma próspera por tudo que eu sou. Estou sempre alinhada com a fonte de infinita abundância. A abundância flui naturalmente através de mim. Eu escolho ser uma pessoa próspera. Eu permito que a prosperidade se manifeste em minha vida agora. Eu permito que a abundância seja materializada em minha vida. Eu sou merecedora de prosperidade. Hoje, eu escolho ver toda a abundância que me cerca. A corrente de abundância flui através de mim e este é o meu momento de receber. É meu direito receber toda a prosperidade. Eu sou a manifestação da abundância. Eu escolho ser próspera e abundante. Eu decido agora entrar em sintonia com meu estado natural de riqueza. Tudo que eu faço prospera de formas ilimitadas. O sentimento de prosperidade e abundância preenche todas as minhas células. A riqueza vibra dentro do meu ser. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como o ser próspero e abundante que nasci para ser. Sou grata por toda a prosperidade que se manifesta em minha vida. Estou pronta para uma nova fase de abundância ilimitada. Eu escolho viver em abundância. Eu sou abundância. Eu sou abundância financeira manifestada em minha vida agora. A abundância é meu estado natural de ser. As portas da prosperidade estão sempre abertas para mim. Eu sou próspera. Eu estou no fluxo da prosperidade e da abundância. Eu sou um imã para a prosperidade. O dinheiro flui em minha vida de forma abundante. Estou em sintonia com a fonte de abundância e prosperidade. Eu escolho alimentar imagens de prosperidade em minha mente. A prosperidade se manifesta em minha vida de formas esperadas e inesperadas. Existem infinitas possibilidades para o dinheiro chegar até mim. Eu sou merecedora de todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu me abro para todas as oportunidades financeiras. Eu sou grata por toda a prosperidade que se manifesta em minha vida. A riqueza que chega para mim faz bem ao mundo. Eu posso prosperar. Eu posso prosperar. Eu posso prosperar. Sou recompensada de forma próspera por tudo o que eu sou. Estou sempre alinhada com a fonte de infinita abundância. A abundância flui naturalmente através de mim. Eu escolho ser uma pessoa próspera. Eu escolho ser uma pessoa próspera. Eu escolho ser uma pessoa próspera. Está feito, está feito, está feito. Salve esse vídeo para você ouvir todas as noites por 21 dias. E se possível, logo ao acordar também. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.